Hoje em nosso canal eu quero falar de um assunto diferente do que a gente trata, que é notícias do dia a dia. Deixa eu a gente falar pra você, que é empresário, é empreendedor, tá querendo abrir um novo negócio, abriu um novo negócio, mas tá assim, meio que perdido, colocando a culpa na crise, colocando a culpa na concorrência, colocando a culpa no governo. Eu vou te dar três dicas, são princípios básicos, mas muito básicos para quem quer empreender, princípio básico para quem quer ser um empresário bem sucedido. Primeiro, vou deixar aqui uma pergunta para você responder e avaliar no seu dia a dia. Você consegue planejar a sua vida para um ano? Você sabe onde você quer chegar daqui a um ano? Você sabe onde você quer chegar daqui a cinco anos? E daqui a dez anos? Você consegue planejar a sua vida financeira, a sua vida empreendedora, empresarial, de homem de negócio, de mulher de negócio, para os próximos vinte anos? Você já tem isso planejado? Não? Então procure refletir e planeje a sua vida. O que você quer para você e para a sua empresa daqui a um ano? Cinco, dez e vinte anos? A partir daí, coloque metas. Metas que deverão ser alcançadas em um ano, em cinco anos, em dez anos e vinte anos. A partir destas metas, você vai começar a fazer o monitoramento sistemático. O que é o monitoramento sistemático? Você colocou uma meta para daqui a um ano. Daqui a um ano, eu vou comprar uma camisa nova. Poxa, com seis meses, você tem que estar pelo menos com a metade do dinheiro da camisa em mãos. Concorda? Pois é. Então, você tem que fazer o monitoramento sistemático. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, você percebeu que não vai conseguir alcançar essa meta de comprar uma camisa em um ano. Você não pode estender esse prazo. Não. Você tem que, com esse monitoramento, você vai perceber. Se você não der para cumprir, você vai ter que replanejar a forma como você vai alcançar essa meta. Por isso, monitoramento sistemático. Muita gente faz um planejamento para daqui a cinco anos, mas não faz um monitoramento sistemático. Não procura estar conferindo no seu dia a dia se a sua meta realmente vai ser batida. Então, está aí, pessoal. Essa é a dica do dia para vocês. Espero que tenha ajudado. Onde você quer chegar daqui a um ano? Cinco, dez e vinte anos. Se você não conseguiu responder essa pergunta, você tem que rever o seu planejamento. A partir daí, coloque prazos, coloque metas e faça um monitoramento sistemático. Se gostou, siga-nos, nos acompanhe que a gente vai ficar muito feliz. Um grande abraço e até a próxima.